Galera, quando eu acho que os fãs de K-Pop não podem mais me surpreender, quando eu acho que eu já vi de tudo nesse, sei lá, nove anos de K-Pop, eis que a comunidade me surpreende mais uma vez. Meu Deus, deixa eu tentar concluir meu raciocínio aqui, porque é brabo, velho, é brabo. Pra quem ainda não sabe, a Irene vai estrear um filme chamado Double Patty, no qual ela vai ser a protagonista da porra toda. A Irene vai ser uma aspirante a jornalista, e é dito que o filme vai ser pra maiores de 18 anos. Isso saiu no Sump, é um site extremamente conceituado no K-Pop, galera, não sou eu falando. Ou seja, se é um filme pra maiores, o mínimo que ele pode apresentar são cenas de beijo, não é? Vocês concordam comigo? E ao invés dos Reveloves estarem empolgadíssimos com essa nova oportunidade que a Irene vai ter pra mostrar o seu talento, não, tem pessoas que estão preocupadas com a possibilidade, veja bem, que essa é pra matar, velho, a possibilidade dela beijar um cara no filme. Meu, mano, mano do céu, velho, essa é pra matar mesmo. Eu falando aqui agora com vocês, vocês não estão ligados, velho, mesmo eu já tendo lido vários comentários desse tipo, pra me provar que realmente as pessoas estão falando assim, esse tipo de coisa, eu não consigo acreditar, sabe? Porque além dessa bizarrice que as pessoas estão fazendo, elas também acreditam cegamente que a Irene odeia homens. Tipo, elas não querem que a Irene beije um cara, porque segundo elas a Irene vai estar beijando contra a vontade dela, tipo, uma mulher de 30 anos vai estar beijando contra a vontade dela. Galera, sério, eu fico pensando assim, como tem pessoas que podem pensar desse jeito? Sério, se isso passou um dia pela sua cabeça, que a Irene não gosta de homens, reflita bem sobre isso, porque você pode estar muito errado. Presta atenção, as pessoas começaram a achar isso, só porque a Irene disse uma vez que estava lendo um livro feminista, e alguns caras que se diziam fanboys do Red Velvet, começaram a jogar hate na garota. Aí as pessoas pegaram isso, e começaram a inventar que ela passou a odiar homens, e que depois disso ela virou lésbica. O que é uma bobagem, uma pura bobagem. As pessoas dizem isso sem ter prova alguma. A Irene nunca disse que é lésbica. E mais, né, a Irene é inteligente o suficiente pra saber que fanboy não tem que ser levado em consideração. Eles não representam os homens. Ela sabe disso. E tem outro motivo que pra mim deixa ainda mais óbvio que ela não tem nada contra homens, que é o fato de ela ter aceitado fazer o filme. É isso aí, o fato de ela ter aceitado fazer o filme. Vocês acham mesmo que se ela odiasse homens, ela toparia fazer um filme que tem beijo? A Irene, sério, galera? Poxa, vamos parar de ser ingênuos, vai. A Irene não odeia homens. Ela nunca disse isso. Tanto que ela já ficou próxima de vários deles. Ela já deu risada com vários idols masculinos. Tá aí no YouTube pra quem quiser ver, cara. Não vamos colocar isso como verdade, porque não é, cara. Eu sei que não são todas as pessoas que falam isso, mas tem aquelas que insistem em pensar assim e afirmar isso, o que, obviamente, não é verdade. E assim, é ridículo da parte dessas pessoas, né? Não querer que ela beije um cara. Não, eu só aceito que ela beije outra mulher. Ah, com macho, não. Tem que ser com outra mulher. Cara, não importa com quem ela beije. Sabe, você não manda, né, garota? Que nem é mais uma garota assim. A Irene tem 30 anos, velho. Ela sabe muito bem o que quer. O que a gente tem que fazer é torcer pra que ela faça um bom trabalho e que ela cresça cada vez mais como atriz. Mas beijo? Que venha beijo sim. Eu super apoio. Eu quero ver sentimento, cara. Como é que vocês vão fazer quando a Irene começar a namorar de verdade, hein? E aí, vocês vão surtar? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar o espaço do outro. Até porque, se ela não quisesse beijar alguém, pelo que eu conheço da Irene, ela diria. Com certeza ela diria. E, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu precisava fazer ele porque esses argumentos infantis e possessivos são o tipo de coisa que eu não consigo aturar. Vocês já devem ter percebido isso. É triste demais saber que ainda tem pessoas que pensam assim. E se vocês acharam o vídeo informativo, eu peço que deixem o joinha, que vocês vão divulgar ele pra cada vez mais pessoas e fazer esse pessoal ir cair na real. Se inscreve no canal. Eu tô sempre lançando vídeos desse tipo. E me conta aí, qual a sua opinião sobre essas pessoas que acham que a Irene não deve beijar homem? Você também compartilha essa mesma ideia? Comenta aí. Eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.